Ô João, por que que você tá colocando gelo na boca? É porque eu mexi com o maribundo perigoso. Entendeu? Ei, o maribundo pegou no lábio de cima, é que cavaco tá isso, olha. Pesa uns dois quilos, mas... Até pra almoçar deu trabalho. Ajuntou uns trinta, maribundo. Só pegou um na cara, os outros pegou tudo pro corpo afora. Mas olha, que pegou no lábio, valeu pros trinta que pegou pro corpo afora. Ó, não consigo passar a limbo no trem, o negócio parece que vai me ter explodido daqui a pouco. Vai ser cheio, mas... Larguei inchado e ó, vazei na capoeira. O Brasil que eu quero é o Brasil com menos maribundo, onde a gente pode trabalhar tranquilo. É, nunca brinque com marimbondo. Marimbondo é perigoso. Olha só, como é que ficou a minha boquinha. Marimbondo, perigoso. Parecendo aqueles patos. Quack, 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 quack.